Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o que trocam por Uni-R, tá bom gente? Então bora lá. Eu vou pegar o Uni aqui. E vou montar aqui nele pra ver o que as pessoas trocam por ele, tá gente? Aqui gente, uma garota me mandou pedido, então bora lá. Eu vou colocar o Uni aqui. Ela colocou um dragão, gente. Só por um dragão não vale, então eu não vou trocar. Porque eu consegui um dragão novo quebrar... Eita! Calma, se ela adicionar talvez eu aceite, gente. Mas só isso, não. Eu vou pedir pra ela ADD. Calma, ó. ADD. ADD, senão eu não vou aceitar não, porque o Uni-R, sabe, vale mais. Ó, bora lá. Acho que ela não vai adicionar. Não, ela não adicionou, gente. Enfim, né, vou continuar aqui. Pra ver se alguém mandar pedido de troca. Ai meu Deus, essa menina tem poção. Eu tô querendo muito uma poção, gente. Gente do céu, calma, ó. Opa, ai meu Deus, eu coloquei errado. Tá. É, eu vou colocar aqui, ó. Opa, não. Ó, aqui. Mas será que ela troca, gente? Quero muito uma poção, gente. Sério mesmo. Meu Deus, ela rejeitou. Ai, gente. Eu não sei onde foi parar a banana móvel, gente, que eu tinha. Cadê? Por que ela não tá aqui, gente? Gente, socorro. Gente, eu tinha mais pets. Cadê meus pets? Meu Deus. Opa, eu... Fiz uma troca ontem, e aí eu tava procurando meus pets, e eu não encontrava. Só que agora eu encontrei. Só que... É isso, né? Bora lá. Vamos dar pedido de novo pra essa menina. Ai, gente, vamos ver se ela aceita o account. Ó, vou colocar esse, um pinguim. Ó, vou colocar esse. Gente, eu vou dar... Ai, ela não vai aceitar. Gente, mandaram pedido de troca, eu vou colocar aqui o Uni. Ah, não. Só por isso, não. Só se ela é a dedê. Ó. Tipo, eu queria muito uma poção. Tipo, eu preciso muito de uma poção, gente, mas... Não vale, né? E as pessoas nunca aceitam quando eu ofereço coala R, pinguim e macaco. Se você tem poção e você troca ela por um coala R, e um pinguim e um macaco, comenta aí no vídeo, porque eu preciso muito de uma poção e você vai me ajudar muito. Bora lá, gente. Ó, a pessoa tá me oferecendo só isso, mas não, não aceito. Se for só isso mesmo, não, não aceito. Gente, tem uma menina que tem uma girafa, olha isso. Meu Deus, eu quero muito uma girafa. Só que ela tá recusando a pedido de troca que eu tô enviando. Tudo bem, né, gente? Eu vou enviar, gente, porque as pessoas não tão me enviando muito pedido, então eu vou enviar pra esse carinha aqui. E vamos ver o que ele vai... É... Opa! Mandaram pedido de troca aqui. Ai, gente, só um cachorro. Eu vou mostrar pra pessoa que eu tenho um cachorro, ó, gente. Gente, eu tenho esse cachorro, que nem vale por essas coisas, então não. É... Bora lá, eu vou enviar pedido pra essa menina. Ela já tá em uma trade, então vou enviar pra esse carinha aqui, do Frost Furry. E vamos ver se ele vai ofertar alguma coisa boa, né, gente, pelo Uni. Ó, gente, eu vou colocar aqui o Uni, ó. Gente, eu não sei qual vale mais, qual vale menos. Mas eu acho que o Uni vale mais, né? Então, não, só se ele adicionasse. Ah, não, ele tá pedindo pra minha DD. Ele tá pedindo pra minha DD, gente, então provavelmente não vale, né, pra ele. Então, vamos lá. Meu Deus, o Nineon, meu Jesus amado. Eu vou aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu estou enxocada. Estou enxocada. Ai, eu vou falar aqui pra ele que eu tenho o offer. Ai, meu Deus, eu não mudei. Tô digitando tudo errado. Aqui, ó, gente. Eu mandei aqui. Eu falei, I have offer. Que eu tenho o offer, né, gente. Ai, meu Jesus, que agonia. Tá, enfim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Tantantã, pá. Tantantã, pá. Tantantã, pá. Tantantã, pá. Opa, meu Deus. Jesus. Tantantã. Tantantã. Ai, meu Deus, eu coloquei errado. E esse. Ai, gente, eu queria o uni. Ai, gente, eu queria o uni. Ah, fair. Mano, a pessoa nada a ver. Eu falo que eu tenho o offer pelo... Opa, pelo uni. E a pessoa coloca uma coruja invernal, gente. Nada a ver, né? Gente, me perdoe todo o barulho de fundo ou se travar, tá bom? Gente, bora lá. Eu vou enviar pedido pra essa menina. E vamos ver o que ela... Eita, bugou minha voz no menina, mas enfim. Eu vou mandar pedido aqui pro povo pra ver o que que eles trocam pela... Pelo uni, tá, gente? O uni tá aceitando, né? Vou colocar aqui, ó. Gente, ele colocou esse bicho. Só que eu não quero. Ele rejeitou a troca. Mas não tô nem aí, até porque eu não queria. Ó, vamos ver essa menina aqui, ó. Quando ela... É que ela tá em uma trade, gente. Então eu vou esperar que ela saia aqui, ó. Enviei o pedido de troca pra ela. Ela me ofereceu a Joaninha. Só que eu não sei quanto a Joaninha vale. Se ela vale muito, vale pouco. Então eu não vou aceitar, gente. Eu vou mandar pra essa menina que tá com uma kit aqui. Ela não... Ela tá com as trades dela desativadas. Então eu vou mandar pra essa. Vamos ver o que ela vai me oferecer, né? Se ela aceitar. Eu vou colocar aqui o uni pra ver o que que ela... Gente, mas... Não. Não, não. Nunca. E essa... Ah, eu vou colocar aqui, ó. O uni. Pra ver o que que ela troca, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, me mandaram o pedido de troca. Então eu vou colocar. Gente, eu vou... Mandar pedido de troca pra esse cara. Eu vou colocar meu uni. Vamos ver, né, gente? O que que vai oferecer. Não. Ele mesmo rejeitou. Mas tudo bem. Eu vou... Gente, eu vou colocar o meu uni aqui pra ver o que essa pessoa oferece. Eu vou mostrar pra ela que eu já tenho o Tucano R. Porque aí eu não vou aceitar, né, gente? Hum, não. Gente, a pessoa tá falando que eu sou Scammer. Esses pontos de interrogação aqui pra ela. Porque ela tá doidona. Que ela pirou de vez. Eu vou mandar aqui... Pedido pra essa menina. Só que ela vai recusar. Então eu vou mandar aqui pra essa. Olha aqui, gente, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O uni. Gente, então... Eu meio... Ah. Ela ofereceu um pinguim dourado. Só que... Por isso eu não troco. Ela ofereceu também um bastão, uma abelha normal. Não, por isso eu troco coala. Mas eu acho que ela não vai trocar, né? Se bem que eu acho que... Não. Olha, gente. Eu vou colocar aqui. Eu não sei se é a mesma menina que me ofereceu o Tucano. Mas eu já mostrei aqui pra ela aqui. Gente, eu acho que é a mesma menina. Eu mandei trade pra mesma menina. Eita. Enfim. Eu vou... Colocar o uni aqui. Sério? Tem gente que ainda consegue acreditar que é um canguru. Um cachorro R. Gente, por isso eu não troco. Eu troco... Eu não tenho ovo. Eu troco um pinguim. Gente, eu ofereci meu pinguim. E vamos ver se a pessoa vai aceitar. Eu acho que... Eu vou ter que adicionar, né? E vou adicionar esse bichinho aqui. Vamos ver se agora aceita. Acho que não vai, né? Aceitar. É, tá tirando e adicionando. Mas eu ainda aceito. Ai, gente. Tirou o cachorro. Eu não quero. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui. O uni. Gente, ela me ofereceu um dodô. Um dodô eu não aceito pelo dodô. Gente, ela me ofereceu um dodô. Uma preguiça. E só, né? Acho que é só que ela vai... Coisar só. Eu acho que ela deve adicionar, né, gente? Senão... Eu não vou aceitar. Se ela adicionasse... Gente, não. Nunca. Enfim, né? Eu vou aceitar aqui a solicitação dessa pessoa. Que eu não sei pronunciar o nome. Mas... Vamos ver o que vai me oferecer. Ah, você me ofereceu nada. Legal. Amei. Amei a offer. Eu sairia super ganhando. Gente, alguém me deu um brinquedo aqui, ó. Que legal. Do nada. Me deram um brinquedo. Eu tava escrevendo aqui que a menina é louca, mas eu não vou nem escrever. Porque eu nem sei direito o que ela tá falando, né, gente? Ela tá falando nada com nada. Então, vamos dar aqui, ó. Vou colocar aqui o Uni. Vamos ver o que essa pessoa vai me oferecer pelo Uni R. Ela tá me oferecendo esse negócio ultra raro que eu nem sei o que é. Eu nunca nem vi. Mas não. Eu não aceito. Meu Deus. Enfim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Isso. Isso. Esse daqui. Vou adicionar esse. E é isso, gente. Acho que eu vou... Ah. A pessoa rejeitou. Cartaruga aqui, gente. Uma turtle. Vamos lá. Enviar pedido de troca pra ela. Ai, meu Deus. Ela aceitou. Enfim, eu vou colocar aqui, ó. O Uni. Vou colocar... Opa. Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei errado quase. Vou colocar esse também. E vou colocar esse. Bom, as pessoas não esperam colocar, né? Mas tudo bem. Tudo bem, gente. A menina me... E ver o pedido. Ai, meu Deus do céu. Por favor, por favor, por favor, por favor. Aceita, por favor. Gente, eu vou colocar aqui essas coisas. Eu quero ir tomar aquela aceita agora. Eu quero muito uma poção. A menina mandou pedido de troca e rejeitou, gente. Mas tudo bem. Nem ligo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho das notificações depois de você se inscrever pra não perder os vídeos novos. Deixe seu like pra ajudar. Aqui nos comentários o que você trocaria pelo UniR, tá bom, gente? O que você troca pelo Uni, porque se sua oferta for boa, eu vou aceitar. E também me fala se você tem poção de montar. E se você troca ela por um coala R e um pinguim. Foi isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.